Fala galera, aqui é o Riel falando e hoje vamos continuar a nossa série de Avatar The Last Airbender do Game Boy Advance No último episódio nós conseguimos pegar as bombas com o menino Sokka e agora vamos tentar livrar aquela estátua lá Que eu vi no episódio passado, creio que sim né? Aquela memória, peraí a gente tem que chegar ali do outro lado Como é que chega do outro lado? Não chega do outro lado Ah, chega sim Beleza, beleza, só estava testando vocês Não, é o A, estou segurando o B né, o ergúmeno Story, agora vamos... Opa, olha o segredinho, a escada da secretos Então vamos descer aqui né Ok Bomberman rapaz Sokka já desbloqueei aquela habilidade de botar a bomba dupla né Maravilha, vamos lá Nossa, tem uma cratera gigante aqui Ou é a parede da montanha? Talvez seja a parede hein Tá, aqui acho que eu já manjei hein Bota a bomba aqui Vem Eng Boa meninão Boa molecote Cara, eu não lembro o que eu estava vendo Ah, verdade, desventuras em série Estava vendo a série né, no Netflix e tinha... E tem uma cena que o Kondi Olaf fala molecote, pelo menos na versão dublada Cara, eu ri demais velho, muito comédia Opa, vamos ver Recebeu a chave sagrada Eita rapaz Não é que esse menino no avatar está importante? Vamos subir aqui a escada E agora onde é que a gente vai achar um templo sagrado ou algo do tipo? Talvez à esquerda daquela cidadezinha né Então vamos voltar lá Não gosto de tu, maluco Caraca, o maluco é imune aos poderes do avatar, véi E a galera preocupada com a nação do fogo Opa, aqui tem a camisinha esquerda E um velhinho Ô velhinho Ninguém sabe onde encontrar a grande chave Estou maravilhado com essa paisagem Olha, por acaso eu acabei de encontrar, senhor Não é por nada não, mas Olha só Usamos a chave sagrada e olha a porta se abrindo Vamos mudar a sequência então Ok, dois caminhos Vamos começar por aqui Qualquer coisa a gente volta Eita noz, como é que faz essa merda? Caramba Meu Deus, esse bicho é muito rápido Como fazer? Cara, ele é imune Ele é imune Como fazer? Ah, vamos continuar Espero que a gente já tenha a chave sagrada né Senão vou ter que ir lá embaixo pra pegar de novo Beleza, já temos a chave sagrada Vamos lá Vamos seguir por esse caminho agora Sá de zoos Ah, se não me engano era o Soka Que podia bater nele com o bumerangue Aê Morra Caraca, eu acho que já matei um bicho desse No outro episódio Isso que eu não lembrava Merda O que que era pra fazer com isso? Ah, lembrei Cara, esse bicho tá uma merda hein Vem cá Agora vem pra cá Agora vai Boa Cadê a Katara? Não, era o B Beleza Tá, dá pra gente empurrar esse bicho? Maravilha Então agora a gente tá botando nossos testes à prova Vamos lá então né Opa, já saímos Era só isso Ô merda Vamos lá Vamos ter que ir realando Porque né Nunca se sabe Tem umas Que isso Correria de macacurso É isso mesmo? Eita Tá bom Vamos lá assim mesmo Dá aquela relada Chega, sabe Que não dá nada não Passando o time certinho O que rapaz? Ok Temos uma pedra gigante aqui Mas beleza Ô droga Pra segurar o seu energúmeno Tinha que ser um careca né Tá bom Vamos lá Katara Vai sim mesmo Opa, não pode ser assim não Caraca, sou muito burro véi Ae, agora vai Vou passar o troço só até metade né Porque eu sou o burraldo Beleza Porta aberta Vamos seguindo Ah Achei que não dava pra passar ali não Ok De volta à caverna Droga Droga Era pra vir Soca Não era você Ah, agora já foi né Caraca, sou tão lerdo Que o troço explode Antes de eu tentar explodir ele Tá bom Temos caminho pra cá Vamos lá Soca Agora Agora a Ang Trabalha em equipe Galera Trabalha em equipe Tá bom Ativamos o primeiro switch Deve ter um outro do outro lado Eita Como faz Ah Tá bom Tá bem bizarro Tá Então Soca Pode jogar Bambu um quadrado Pra frente É isso Ah tá Pensei né Beleza Achei que ele só podia jogar Tipo Na frente dele Tá ligado Tipo Taca a bambu no meu pé Mas tranquilo Vamos lá Segundo switch Aberto Beleza Tá bom Já vi que a gente vai ter que levar a caixa lá Pro escafundel do Judas né É verdade Vamos lá Seguindo Aí a caixa vai bloquear o nosso caminho Não vai ter como passar Vamos vir aqui E agora Dá pra botar quatro aqui certinho Ô merda Vem Ah Vem Isso Aê Bosto Vem Tá Esse é meio burrice Mas beleza Vamos lá Vai assim mesmo Quero nem saber Agora Vem Caixinha Real é um gênio Galera Podem confirmar isso pra mim Porque eu já sei né Eu sou um gênio Opa Olha A fabricadora E aí Podemos segui-lo até a saída daqui Rápido Antes que a nação do fogo volte Aqui não é a nação do fogo São minhas máquinas Suas máquinas? Mas você estava presa Eu deixo usarem meus recursos Minhas máquinas trarão a paz de volta ao mundo E eu posso te usar avatar O que você acha disso? Hum Eu quero a paz Mas suas máquinas prejudicam pessoas inocentes Não serei parte disso Eu tenho todos atrás do avatar Você fez uma péssima Uma escolha totalmente errada Caraca Maluco Hang falando pra ela quem é que manda Rapaz Vamos dar um servizinho aqui Show Beleza Hang mostrando pra ela quem é que manda Tá ligado? Quem é o careca aí Dá seta na cabeça? Fala pra mim Tá bom Temos vários locais trancados Então a gente provavelmente vai ter que resolver O puzzle dos dois lados Pra abrir as duas passagens E então seguir em frente Vamos lá Aguinha pra esse lado Opa, mais uma Maravilha Peraí Se eu deixar só até a metade adianta? Não adianta, né? Vou ter que deixar ela aqui Pra depois empurrar ela Maravilha, né? Maravilha Bom, agora tá cheia Agora a gente pega a água daqui E beleza Cara, não sei porquê Mas eu acho extremamente relaxante Esses puzzles assim Tipo, é uma parada Que você tem que pensar, obviamente Mas é simples É tranquilo de resolver E agora eu tô gostando Porque o jogo tá Buscando mecânicas lá de trás Tá bom Beleza Tá Um dado aqui Da que dá Tá bom É totalmente bizarro isso Ah, tá Não, errei Deixa eu ver Deixa eu ver onde é certinho Tá Acho que eu memorizei Vamos lá Daqui Vai Isso Maravilha Agora se a gente passa pro outro lado Nossa, é muito cig-zague Com minha cabeça, filho Eu adoro isso Aqui deve ter outra máquina Parece uma arena de batalha Sei lá Tá bom Beleza Isso Eu tenho como fazer isso, né Isso aqui não aciona Lumeira que não chega até lá Como proceder Ok Isso tá complicado Peraí Se eu fizer assim Só que a vié Ah, rapaz Isso aqui é muita inteligência Inteligência rara Beleza Isso aqui é fácil de matar também Peraí Ah, esse bicho tá sem água Ah, já sei A gente vai ter que levar água Dentro do bicho, né Ah, funcionou Venha Mais Daqui já dá, eu acho Perfeito Aê Cara Isso é muito intuitivo, velho Melhor tipo de puzzle O que temos pra cá Tá bom Será que aqui vai? Não, só vai dois Tá, daqui do meio Eu acho que vai, hein Vamos lá Perfeito Rapaz Boa Abdu do riel Ah Mas dava pra gente descer por aqui Tá, não entendi Por que eu fiz aquilo Mas beleza Ok Precisaria dessa caixa Ah Entendi Acho, né Vamos lá É, é isso mesmo Não, é catara Vamos de novo Dá pra botar mais água no bicho Eita Eita Bista Nervouser Vamos então Vem Aí Vamos lá Bota água na caixinha Ele tem mais água, né Tem Maravilha Era isso que eu precisava Perfeito Rapaz Olha só É isso que eu gosto Nos puzzles Você se sente um gênio Resolvendo a coisa mais simples Do mundo Vamos lá Soca Que não tem Nenhuma utilidade Opa Ele tinha utilidade sim Vamos lá Agora eu vou ter que deixar Catara ali, né E não Só o soca Que pode segurar ali Caramba Como é que pode Ok Tenhamos paciência Passa aqui por cima Aqui o camisinho da catara Beleza Merda Esse era do ar, né Fogo Pera Sai Cadê a catara Nossa Agora também foi de perfect, né Foi de perfect, né Vamos dar um desconto Aqui pro real Tá A gente deve ter que arrastar ele Ok Vamos fazer um caminho De gelo aqui Maravilha Beleza Ah tá O soca vai ter que passar sozinho É isso Não entendi muito bem Bom, ele precisa dos três Então o soca já tem que estar com a gente Aqui tá fechado Provavelmente vai ser por onde o soca vai vir Tem outro caminhozinho aqui Que precisa do soca Maravilha, hein Maravilha Fabuloso Tá Tá Isso aqui não abriu E agora Ah É aqui O demente Cara Mas eu sou muito burro, velho Eu faço tudo pra depois no final Não saber fazer nada Beleza Vamos dando sequência Opa Aqui precisa Aqui Não Como é que era o que fazia? Ah Maravilha Agora vamos lá Agora eu preciso do Aang e da Katara Maravilha Na verdade Agora eu preciso do soca, né? Porque o soca Ele faz o trabalho pela metade Isso Acho que aqui tá bom Boa Vou deixar a caixa mais pra caixão Pra gente poder ver, né? Já abriu Beleza Soca Já tá lá na frente Vou deixar ele aqui esperando a gente E agora E lá Vamos nós Oi soca Quanto tempo? Tá Eu quero ver o que aquela pedra ali faz Que isso daqui parece o caminho menos óbvio Talvez tenha alguma coisa por aqui Nunca se esqueçam de olhar o caminho menos óbvio, galera Tá bom Tá bom A gente tem que levar uma caixa Então Tá Ok, vamos lá, né? Tá bom Aê, finalmente Cara, parada tão simples Tá ligado, eu cagando tudo Mas beleza, vamos seguindo Precisa dar pra ninguém empurrar Caraca, essa é uma mecânica muito frustrante Desse jogo, tá ligado Tinha que ser igual a Polícia Pérsia Os três agarram, os três levam, cada um pra um lado Show, ó Conseguimos, estamos aí com muita vida Agora vida é o que não falta, né Aí eu falo isso e morro daqui a 5 segundos Maravilha Então vamos lá voltar pra caverna Agora temos que enfrentar As máquinas daquela mulher lá Eu não sei o nome daquela mulher Nem lembro se ela aparece no desenho Provavelmente aparece sim, mas beleza Agora vem Soca Agora vambora Vamos ver o que mais temos aqui Temos uma escada Aqui o Eng pode passar sozinho E o Eng ia precisar Do Soca Beleza Ok, fechado O que a gente seguir por aqui? Ok, vamos tentar fazer uma coisa Não daria Vamos ver lá pelo outro lado então Droga Ah, foi Foi Maravilha Yes, eu sou um gênio Gênio com J Vamos lá Agora a gente pode seguir pra cá Dá pra botar essa caixa aqui Agora vamos lá Cadê o Ah, eu teria que trazer o resto Beleza Ai, deteste essa mecânica de vai e volta E vai e volta E não dá pra fazer merda nenhuma aqui direito, né É uma tristeza aqui só Mas agora a gente pode tirar água daqui Botar pra cá E o Eng O Eng, né E o Eng vai lá assinar o Switch Mano, que puzzle chato Mas isso que é bom, né Você se sente inteligente quando você termina isso Mesmo que seja a coisa mais fácil do mundo Ótimo Ótimo Vamos lá Mano O pessoal que fez esposas é muito criativo, velho Mas tem umas coisas que são muito intuitivas Mas umas coisas que são tão bizarras Então Conseguimos destrancar a primeira porta ali Despedante aqui Então vamos lá salvar Cadê o caminho que era pra salvar? Era por aqui? Era Então concluímos a aba esquerda aqui Vamos dar aquele servizinho maroto E No próximo episódio a gente faz A aba direita, beleza? E eu espero que vocês estejam gostando de verdade Porque esse jogo tá muito maneiro Então é isso Eu vou ficando por aqui Até a próxima Valeu Beijo, povo